Um avião deu uma estita ousada na cabeça do meu primeiro marido. Com extintor? De maiaia, ele fugiu pra casa dela. Pensei que eu tinha matado. Aí sobra pra quem? Fugir do flagrante. Não era pra rir, né? Mulher, mas ele veio... Olha ela, fugiu pra casa dela, Chico tinha matado. Porque quando o negócio fica sério mesmo, nós corre pro lado dela, entendeu? Só que quando eu cheguei lá ensanguentada, eu falei pra ela, matei o neném, ela falou, vamos tirar você do flagrante. Eu sou advogada, eu ia fazer o quê? Sim, mas cara, você também tava machucada? Não, foi dele. Mulher pegou aqui no cocão dele. Não, mas ele deve ter feito alguma coisa também, né? Ele queria me bater. Eu tinha acabado de fazer meu primeiro nariz, que já vai nos treinos, dá conceito. Ele queria dar uma chavada nele, eu digo, ah é, vem filho da gota. Mas até eu explicar a história que ela foi se defender, ele foi dar um soco nela com a chave do carro na mão. Ela livrou o soco e pegou o que tinha no alcance dela pra se defender. Mas até explicar isso, ela tava em flagrante de delito. Eu sou advogada, sou criminalista. Mulher, ele caiu igual uma coisa dura. Eu falei, vou livrar o flagrante, depois eu te apresento. Só que aí eu fui lá, ver como ele tava, pra ver se prestava socorro, que ela tava nervosa. Aí o porteiro falou, não. Eu falei, ah, eu preciso ir na casa da minha irmã. E eu tô com a chave. Aí o porteiro falou, não tem ninguém não. Eu falei, tem, o meu cunhado tá aí tão triste. Aí ele falou assim, não, a sua irmã saiu agora, o seu cunhado também. Eu falei, andando? Aí ele falou, sim, ele saiu aí com a toalha na cabeça de graça. Com a toalha na cabeça. Graças a Deus, meu Deus, graças a Deus. Então não deu nada, com a graça do Senhor. Menina, foi a melhor, ela me ligou e falou, Daiane, não matou, não. Eu digo, meu Deus, muito obrigada. Eu já tava, sabe, eu digo, vai vir puxar meu pé, vai me atentar de noite, oh, meu Deus. E a sensação é muito ruim. Não desejo isso pra ninguém, sentir essa sensação. Gente, é aquelas coisas, você ri e não sabe se pode dar risada, né? Me perdoa. Mas calma, mas depois disso, vocês separaram? Alguns, eu toquei fogo na moto dele. Meu Deus. Eu fiz muita coisa. Tá, mas ela é a pior, a mais terrível, então, de todas. Ai, a mais nova do trabalho, né? Então, por isso que não dá certo. Antes da DI, chegou a se cogitar a DI. Aí depois que a DI decidiu, aí o pessoal falou, não, é muito parecida, vai. Agora eu sei que não é pra mim. Graças a Deus, foi muito bom com a gente. Porque vocês estão segurando uma barra aqui fora também. Agora ela sabe, eu sabia desde o início. Ela falou pra... A Deolane, eu tinha medo. A Daiane, eu tinha certeza. Entendeu? A minha mãe falou assim, oh, foi muito bom a Deolane, não. E, porque se fosse você, talvez eu tivesse pior aqui. Agora minha mãe já falou, você não vai. Você não entra num negócio desse. Ela tá querendo desistir, não tá? Ela tá nervosa. Ela tá cansada. É que é difícil, né? Você vê que o dia inteiro é... Ela é o foco sempre das brigas. Tudo vai direcionado a ela, sempre é ela. E na hora da votação, ninguém vota nela. Eu não entendo. Ninguém vota nela, ninguém coloca ela na roça. Eu não entendo. Eu falo, mas se todo o motivo de tudo que acontece ruim é ela, por que ninguém vota nela?